E ontem à tarde, fomos todos pegos de surpresa, tanto o público como os funcionários, e foi anunciado o fechamento do canal Loading. A primeira notícia que chegou foi que os funcionários foram demitidos, todos os 60 funcionários, inclusive alguns que faziam parte da direção, e mais tarde, com vários pronunciamentos, inclusive na live que os ex-funcionários da Loading fizeram, ficou bem claro que não foi só a demissão, a emissora também irá fechar. E aí vem a pergunta, por que a Loading fechou? A resposta rápida para isso é que a Calunga, que pertence a dois dos sócios da emissora, que era o patrocinador principal do canal, abandonou o projeto, disse que não ia mais patrocinar o Loading. Aqui é importante frisar que a Calunga está vivendo uma grave crise financeira, de acordo com o jornal Valor Econômico, eles têm uma dívida que ultrapassa uns 480 milhões de reais, inclusive estão procurando um comprador para que eles possam continuar as operações da empresa. Então, em um cenário de crise que a própria Calunga está praticamente falida, não fazia sentido, e eles também não tinham condições de seguir com o investimento no canal. Outro fator que também impulsionou para que a falência acontecesse mais cedo, foi o preço do licenciamento das séries, que com a escalada do dólar, acabou crescendo também. E aí, tendo que pagar mais caro pelos produtos que transmitiam, somado à crise financeira do principal patrocinador, resultou no fechamento da empresa. Pelo que eu pesquisei e consegui encontrar por aí, também com base na live que os funcionários demitidos fizeram, deu a entender que a Funimation e a Crunchyroll, eles passavam a programação na Loading através de permuta, ou seja, não tinha nenhum pagamento direto. A Loading não pagava para eles para poder exibir os animes. Era uma permuta, uma troca, onde as empresas, a Funimation e a Crunch, passavam os animes e tinham publicidade ali, podiam divulgar os seus canais de streaming, e em troca, a Loading, ela teria o direito de transmitir os produtos deles, os animes deles. É mais ou menos como funcionou a transmissão dos Cavaleiros do Zodíaco na Manchete, lá nos anos 90. E aqui vem outra pergunta, por que os animes da Funimation pararam de passar no Loading? E a resposta é justamente essa, porque a Funimation quis começar a cobrar para que a Loading pudesse transmitir os seus animes, e a Loading não pôde pagar, disse que não queria pagar, e aí com isso foi encerrada a parceria. E agora acho interessante esmiuçar mais um pouco, para a gente poder entender com mais detalhes como isso tudo aconteceu e por que isso tudo se deu. Primeiramente, é preciso entender que a televisão, ela funciona à base de anúncio, ou seja, à base de comerciais. Só existe programação televisiva porque existem comerciais. A Loading, ela tinha uma audiência razoável, ela já passava a gazeta, ela conseguia muitas vezes passar a cultura, e em alguns casos específicos, ela ficou até na frente da rede TV e da Band, ou seja, eles tinham uma audiência bem razoável, e eles estavam crescendo com o tempo. Só que essa audiência toda não foi convertida em anunciante, e audiência sem anunciante não tem valor nenhum, porque não se traduz em retorno financeiro. Aqui é legal a gente lembrar do caso do Tokusatsu na Band. Lá no começo da pandemia, a Band começou a passar Tokusatsu no lugar do futebol, que passava no mesmo horário. E os Tokusatsu na Band, eles tinham uma audiência muito boa, eles chegavam a dar dois pontos de audiência, o que é muita coisa para a Band, principalmente para o horário que era exibido, que era nas manhãs. Só que, mesmo com toda essa audiência interessante, eles não conseguiram converter a audiência em anunciante. E eu lembro bem que eles não tiveram, durante todo o período que ficou exibindo o Tokusatsu na Band, não teve nenhum anunciante, nenhum comercial. Isso em rede nacional, talvez tinha algum anunciante local, que exibia alguma praça específica. Mas nacionalmente, eles não conseguiram nenhum anunciante. Por sua vez, o futebol, que já é um produto tradicional da Band, ele já tinha os seus anunciantes fixos. E aí, com a volta do futebol, mesmo que o Tokusatsu dava mais audiência, aconteceu da Band retornar com a sua programação anterior e não seguir mais com o Tokusatsu. E por mais que tenha tido todas aquelas desavenças por conta de dublagem, se o Tokusatsu tivesse dado retorno financeiro, tivesse trazido anunciantes, a Band com certeza tinha dado um jeito de pagar, de resolver aquele problema pra poder continuar exibindo. Porque é um produto que dá dois pontos de audiência e que, consequentemente, traz anunciantes. É um produto que vale a pena continuar, que vale a pena você lutar por ele. Mas por que não continuou? Por que não trouxe anunciantes? E a Loading padeceu do mesmo problema. Eles não conseguiam traduzir a audiência deles em anúncios. E foi dito na live pelos ex-funcionários que o setor comercial era muito frágil e ele não trabalhava bem. Não tinha nenhuma planilha com os dados de audiência, de segmentação, pra poder apresentar para os futuros anunciantes o poder que eles tinham. Então, com um setor comercial muito frágil, que não atuava bem, eles não conseguiram anunciantes durante todo o período em que ficaram no ar. As poucas parcerias que o canal tinha, foi conseguida através dos próprios apresentadores dos programas, que com seus contatos conquistaram esses anunciantes. Mas da equipe comercial da empresa, não saiu nada de anúncio. Só que essa foi uma época muito difícil pra conseguir anunciantes. Eu mesmo trabalhei um curto período com venda de mídia, que é justamente você correr atrás de anunciantes pra colocar no programa de televisão. Eu trabalhei um pouco com isso durante a pandemia. E era quase impossível fechar um contrato, porque a pandemia afetou muito o mercado. Muita empresa faliu e aquelas que não faliam estavam segurando o investimento. Então, você conseguir anunciantes nesse período de pandemia, eu posso dizer por experiência profissional, que foi realmente muito difícil. Então, não foi só uma incapacidade do setor comercial da Loading. Apesar de que, pelo que falaram, isso foi um fator muito determinante. Mas também a época de pandemia afeta muito na dificuldade de conseguir anunciantes. Outro problema é que os anunciantes da Loading, ou os possíveis anunciantes da Loading, são empresas jovens, empresas de tecnologia, voltadas pra esse público. E essas empresas já estão muito acostumadas a trabalhar com o digital, a trabalhar com anúncios na internet. E na internet, você tem canais muito mais diretos, formas muito mais precisas de atingir o seu público. Eu trabalho com publicidade, posso dizer isso de cadeira. Então, é muito difícil você convencer um anunciante que tem esse público jovem, que já está acostumado a trabalhar dessa forma, você convencê-lo a atuar numa mídia diferente. Sendo que é uma mídia que você tem muito mais dificuldade pra mensurar resultados, e também pra você entregar os seus anúncios. E por fim, é importante lembrar que o público da Loading, majoritariamente o público jovem, ele está acostumado a usar a internet, a ver streaming, ver YouTube. Não é um público que tem esse costume, que tem essa rotina de ver televisão. Então, é difícil você também convencer um público, tirar ele de canais onde ele pode ver o que ele quer, a hora que ele quer, pra onde ele precisa ver uma programação definida por outra pessoa. Então, a Loading, ela estava investindo em um modelo de negócios, que hoje em dia não dá mais resultado, que é um modelo um tanto quanto ultrapassado. E aqui é bom lembrar que a própria Globo, que é a grande rainha da televisão brasileira, ela já vem há alguns anos investindo no Globoplay, que é a plataforma de streaming da Globo. Isso é um indicativo muito forte, de que o futuro é o streaming digital, e não a televisão aberta. Talvez a televisão aberta fique muito restrita a programações ao vivo, como telejornais e esporte, e todo o resto da programação, enlatados, novela, anime, filme, vai realmente ficar mais com o lado do streaming. Por fim, um último fator que ajudou a enterrar a Loading, foi a falta de planejamento. É clássico que o empresariado brasileiro não tem paciência, isso também acelerou o processo de fechamento da Loading. Se bem que nesse caso específico, você tinha um patrocinador mais forte, a Calunga, que estava mal das pernas, e também não aguentava mais, e por isso saiu fora. Mas eu digo que foi um erro de planejamento, porque a gente pode pegar o exemplo da CNN, que abriu recentemente, que ela calculou que, desde o lançamento, ela vai ter 5 anos de prejuízo até começar a dar retorno. E aí você vê a diferença de um projeto balizado, de um projeto estudado, como a CNN, que eles planejaram 5 anos de prejuízo até ter algum tipo de retorno financeiro, com a Loading, onde aparentemente não teve esse tipo de planejamento, porque você fechar uma empresa em TV aberta com 6 meses, é que realmente eles não se prepararam para o que viria futuramente. Porque esse tipo de investimento demora muito para dar retorno. Isso é bem óbvio e bem claro, porque você está lançando uma televisão aberta, um produto do nada, do zero, que trabalha com massas, e até você conseguir desenvolver o seu trabalho, encontrar bem o público, demora muitos anos. Outro erro de planejamento foi que eles criaram muitos programas, com uma quantidade de apresentadores muito grande, e eram programas exibidos de segunda a sexta, sempre com um episódio inédito por dia. Então, além dos apresentadores, que já eram muitos, eles ainda tinham várias editorias. Tinha editoria oriental, editoria ocidental, auditoria de games, ou seja, eles tinham uma editoria para cada segmento, o que é tradicional no jornalismo. Mas isso fazia com que a equipe deles ficasse ainda maior. Então, eles montaram uma estrutura de pessoal muito grande, ou seja, um custo muito alto. Seria mais interessante que eles tivessem começado menor, começado com uma equipe menor, menos apresentadores, menos programas, talvez programas semanais, ou duas vezes por semana, e aí, dando certo, eles iam crescendo. Como você tem programas que vai de segunda a sexta, você precisa de uma equipe gigante, tanto de apresentadores, como de editorias para produzir conteúdo, inclusive de técnicos, para operar as câmeras, o som, e depois o broadcast, porque as transmissões ficaram online. Ou seja, você tem uma estrutura gigante, num projeto que está começando do zero. Então, eles deram meio que um passo maior que a perna. Seria mais interessante começar menor, e ir crescendo aos poucos. E a notícia não foi só repentina para o público, foi também muito de sopetão para a equipe. Ninguém estava esperando isso. Ou quase ninguém, pelo menos. Na live que fizeram ontem, os ex-funcionários falaram que eles estavam com vários projetos prontos, inclusive, tinha um estúdio novo que eles iam estrear. Tinham matérias gravadas, prontas, ou seja, eles estavam trabalhando normalmente. É bom deixar bem claro que para a equipe foi algo surpreendente, o fim do canal. Só que, pelas matérias que saíram na internet, não foi repentino para todo mundo. A alta cúpula da emissora, já estava discutindo o encerramento das operações do canal, desde meados de abril. Ou seja, há um mês atrás, só que eles não falaram isso para ninguém. E eu achei uma notícia que foi veiculada pelo site TV Pop, dizendo que uma igreja, no mês passado, estava praticamente fechado, de comprar parte da grade, parte do horário, para poder transmitir o programa da igreja. Só que essas informações vazaram, e o negócio acabou não se concretizando. E esse indício, de que no mês passado, já tinha praticamente certo, venda de parte da grade, deixa bem claro que realmente, os acionistas, a alta cúpula, eles já sabiam que existia a possibilidade do fechamento, tanto é que eles estavam buscando ali, formas de impedir que isso acontecesse. E o problema principal aqui, é que eles não deram nenhum tipo de aviso para a equipe. E aí a gente chega no real problema disso tudo, que são as pessoas demitidas. E aí, de novo, eu vou citar a live que aconteceu ontem, dos ex-funcionários, onde um deles contou, que se mudou há pouco tempo, por volta de três meses, que ele se mudou justamente, para ficar mais próximo da empresa, e também para poder fazer as transmissões da casa dele. O que, por conta da pandemia, não estava mais acontecendo no estúdio. Só que ele morava num lugar, que ele não podia ficar fazendo muito barulho tarde, então ele foi obrigado a se mudar. E nisso, ele gastou com mudança, ele foi obrigado a, num mês, pagar dois aluguéis, do local novo e do local antigo, nessa época de transição. Ele, inclusive, fez um mini estúdio dentro de casa, com isolamento, investiu na parte de acústica, para o som não sair. E hoje, ele está demitido, tendo que pagar os boletos, arcar com um novo contrato de aluguel, sendo que ele não aproveitou nada, do que ele investiu para o canal. Teve gente também, que veio de outro estado, só para trabalhar na Loading. E aí, você já imagina, né? O gasto que essa pessoa teve, com aluguel, com mudança, com móveis. E agora, ela estava desempregada. Outro ex-funcionário comentou na live, que ele tinha um emprego bom, e que ele gostava, e que ele abriu mão desse emprego, para poder embarcar no projeto do Loading. E agora, ele trabalhou durante três meses, e foi demitido. E nessa live, boa parte das pessoas que participaram, tinham por volta de três meses de empresa. Aí, você imagina a situação dessas pessoas, que investiram, e agora estão desempregadas, cheio de boletos para pagar. E isso que eu nem citei, as pessoas invisíveis, invisíveis, entre aspas, obviamente. São aquelas que não tem rede social, que não se expõem, que muitas vezes são mais velhas, de 50, 60 anos, que já trabalhavam lá na televisão, há muitos anos, e que muitos delas não têm conhecimento técnico, para trabalhar com internet, e que agora estão desempregadas, e como que elas vão sobreviver. Fora isso, tem todas as outras pessoas, que trabalhavam no entorno, pessoa do administrativo, do RH, da limpeza, das seguranças, todo esse povo, está tudo demitido, e ficar demitido nessa época de pandemia, é muito difícil, porque conseguir emprego, está sendo realmente complicado. E agora, qual será o futuro do canal? As notícias principais, estão indicando, que alguma igreja, vai comprar o canal, vai adquirir o canal, para poder fazer as transmissões de culto, e todo aquele, tele-evangelismo. E aqui termina, o que para muitos, era um grande sonho, que era transmitir, em televisão aberta, animes e conteúdo, de cultura nerd, cultura geek, cultura otaku, em uma televisão aberta, para o país inteiro.